Quer perguntar alguma coisa específica? Não, fica até o medo de ser muito grossa. Eu sinto que ela já veio armada. Eu não sei o que foi conversado por trás da equipe. Eu acho que ela já veio armada. Você é o nome completo mesmo? Luiz Inácio e Lula da Silva. Você veio me entrevistar? E você, o que você acha disso? Eu acho incrível. A partir de agora, você não só tem o nome Lula, que sempre foi seu nome, você pode gerar esse nome, mas você tem esse nome? Porque você justamente é o ex-presidente do Brasil, o ex-presidente da República. Agora você é uma repórter. Quando você abrir os olhos daqui a pouco, você é uma repórter e você odeia o Lula. A partir de agora, toda vez que você ouve a pessoa que está na sua esquerda falando alguma coisa, você acaba entrando em transe. Então, em vez da palavra durma, a pessoa está na sua esquerda e quando ela começa a falar, você entra em transe automaticamente. Olhos abertos. Muito bem. Relaxou? É bom? Demais. É? Você era? Mariana. Mariana. Você é o? O Alain. Ah, muito bem. E você? Luiz Inácio. Do quê? Lula da Silva. Ah? E você é o? Ex-presidente. O futuro presidente. Ah, é futuro? Olha, muito bem. Como te chamam? Ah, te chamam de Lula, então. Você é o Lula? Sim. Tá. Ah, você está com uma bolinha no meu. Você pode ficar com essa bolinha? Muito bem. O que você veio fazer hoje aqui mesmo, Mari? Eu vim fazer uma entrevista. É? Com quem? Com o presidente. Ex-presidente Lula. É? É. Ele, no caso? É. Está tudo bem? Está. O que foi? Nota. Está tudo tranquilo? Uhum. Que eu quero que você fique se sentindo bem e tranquila aqui na gravação, tá bom? Tá. Tudo bem. Tudo bem aqui, gente. Você falou que vai ser... Você é o ex-presidente. Isso. E o? Futuro candidato a presidente. Novamente. É? O que você quer perguntar? O que você perguntaria para o presidente? É... Com quem você quer concorrer à presidência? Na verdade, com quem quiser se candidatar. Não tenho opção, não tenho medo, não tenho nenhum medo de quem está... E qual os nomes de cotados para concorrer comigo. Só? Quer perguntar alguma coisa específica? Alguma coisa, não sei, durante o mandato, ou depois, ou como é que foi? Não, porque eu tenho medo de ser muito grossa, como assim. Pode perguntar. Não, não, não. Não quero. Você tem medo de ser grossa? Uhum. Por quê? Porque eu sou um pouquinho quando eu tento conversar com alguém, também. Não, eu estou aberto. Pode perguntar. Eu estou aberto para conversar. Acho que o diálogo é a melhor coisa para poder resolver os problemas. É. Por isso que o Brasil está do jeito que está, porque não tem diálogo. Então, é muito importante que tenha esse diálogo, entende? Tá, tá. Você também. Ah, tá, tá. Eu estou só intermediando aqui, porque foi uma ideia só para ela poder entrevistar e... Sim. O seu mandato foi maravilhoso, né? Obrigado. Ah, foi. Qual é o ápice dele que você acha que foi incrível? Não, porque assim, você me convida, mas se for para ficar em deboche, eu não tenho por que estar aqui, entende? Eu acho que não tem essa necessidade. Não, mas... Porque essa é a forma que eu vejo do atual governo de deboche, não é a forma na qual eu trabalho. Então, não tem por que eu estar aqui dessa forma, entende? Então... Eu estou aberto a ela perguntar o que ela quiser perguntar. Tá. O que você, talvez... Só pergunta, só para a gente ouvir a resposta. Como ele está aberto ao diálogo e a resposta, eu vou pensar em algumas perguntas. Aí você pode perguntar também. Não, não tem nada assim que eu queira perguntar, não. Mas a partir... Desculpa. A partir do momento que você fala que o meu mandato foi uma beleza, é porque você tem alguma coisa. Não tem como você surgir apenas com uma situação de que o meu mandato não foi bom. Eu estou aberto. Eu acredito que o meu mandato não foi um dos melhores, mas... Só não quero fazer perguntas. Só isso. O que você achou que foi, assim, ruim? Só um ponto? Só para, talvez, não acontecer de novo? Para a gente entender, tipo, qual foi o ponto ruim? Com toda a administração financeira, para o governo dele, foi... É muito fácil colocar a culpa no atual, sendo que... Mas quando eu coloquei a culpa no atual, em momento algum eu falei sobre o atual? É uma comparação que o próprio Pyong fez? Sendo que tem toda uma linha de construção sobre um governo, né? Então, você assumir quebras e falhas que foram deixadas, você poder consertar isso leva tempo, né? Um mandato de quatro anos não resolve isso. Então, você acha que estamos colhendo... Agora, esse mandato de agora está colhendo coisas que foram feitas no governo? Sim, todos os fiassos. Pyong, essa balela eu escuto desde a época do Fernando Henrique Cardoso. Então, o que acontece? Vai passar de presidente para presidente, daqui a 50 anos a gente vai estar falando ainda do Collor, do Fernando Henrique Cardoso, do Lula, do Bolsonaro. Enquanto o atual governo, ou seja lá quem assumir a presidência futuramente, não tiver a camisa, não vestir a camisa e entender que a responsabilidade é daquela pessoa que está no cargo, não adianta ter presidente, então. Então, por que eu vou ter um presidente que vai jogar sempre nos outros? Entende? Eu acredito, assim, falta falar. Houve erros, houve, porque eu sou funcionário do povo. Eu sou funcionário do povo. Entende? A partir do momento que eu sou funcionário do povo, eu devo ser cobrado. Entende? Da mesma forma, você tem uma equipe. Uma equipe está preparada para cuidar do áudio, para cuidar... E você está preparado aqui. Se o seu áudio falha, a culpa é de alguém. Então, o que acontece? Obviamente, respinga em você, porque o seu trabalho foi ruim. E eu não estou tirando o meu da reta, mas eu gosto que, assim, todo o governo que assumir a presidência, ele tem que entender que ele tem um B.O. para resolver, independente do Bolsonaro, seja lá quem for, ele vai ter outro B.O. para resolver. Não dá para entregar uma presidência perfeita, até porque a perfeição, ela não existe. É com os erros que a gente chega no acerto. Tudo bem. Tem alguns pontos interessantes, mas você não é muito a favor. Dá para ver, assim, pela sua opinião, que isso não... Eu sinto que ela já veio armada. Eu não sei o que foi conversado por trás da equipe, eu acho que ela já veio armada. Então, o fato dela já vir armada, ela já veio com uma... Eu posso falar aqui, mostrar, abrir, destrinchar e não vai resolver o pensamento dela. Tá. Tudo bem. Alan, olhos abertos... Tá de boa? Tá sentindo bem? Aham. Tá ótimo. Relaxou? Relaxante. Relaxante, né? Relaxante. Tá bom. A partir de agora, você quer muito conhecer o ex-presidente Lula, e você ama o Lula, e você vai entrevistar ele, vai estar super empolgada, vai entrevistar. A partir de agora, você vai melhorar ainda mais, você vai começar a voz do Lula. Você é o Lula, então vem a voz, o jeito de falar, vem tudo, na medida do possível. Só que a partir de agora, você, Lula, você é fã do Bolsonaro. Olhos abertos. Tá tudo bem? Uhum. Relaxou? Sim. Você é a Mariana de... do que mesmo? Do meu nome todo? É. Compatinho? É. Que é grande. Mariana Lelys Nunes Gripe. Olha. E você veio fazer o que hoje mesmo? A gente veio fazer uma entrevista. Com o que? Com o presidente. O futuro-presidente. Futuro? É. Você é o nome completo mesmo? Luiz Inácio Lula da Silva. Você veio entrevistar? Tá feliz? Tô. Muito bem. Por quê? Porque eu sempre quis entrevistar ele. É? É. Você foi ex-presidente durante dois mandatos, e vai se candidatar agora? Sim, vou me candidatar, primeiramente. Companheiro, obrigado pelo carinho, admiração. E sim, vou candidatar, apesar de estar bem difícil esse ano. É? Sim. Bom, por que difícil? Porque eu vou competir com grandes nomes, né? E o companheiro é muito bom. E companheiro? O Bolsonaro. Ele? Você acha ele muito bom? Eu gosto, eu admiro, é difícil falar, porque como eu sempre trabalhei com a transparência, eu vim aqui falar mal dele, não me deixa... Eu acredito que daria pra agregar muito no meu mandato. Obviamente eu quero ganhar, mas se pudesse colocar os dois lá... E você, o que você acha disso? Eu achei incrível. Não tô pensando errada também, tá vendo? Ele é muito bom. Ele é feliz mesmo. Uhum. O que foi? O que foi? É que... É o Lula, né? Depois a gente pode tirar uma foto. É o Lula, né? Você quer fazer algumas perguntas específicas? Pergunta umas duas, três coisinhas rapidinho pra ele. Pra gente poder liberar, né? Ter uma agenda lotada. Quais são as suas expectativas pras eleições? As expectativas são as melhores. Eu acredito que já vem sendo feito um bom trabalho, né? Aí na presidência atual. E eu acredito que eu vou só agregar, né? Foi o que eu falei pros meus companheiros que é uma disputa que eu entrei porque eu gosto da disputa, mas se eu perder, eu perco feliz. Porque perdi pra uma pessoa muito boa e de boa cabeça. E... Mas o que você tá achando do trabalho, assim, analisando esse mandato do presidente atual? Eu acho que o público pega muito pesado. As emissoras de televisão, os artistas, eu acho que eles pegam muito pesado e eu acho que isso prejudica um pouco o trabalho, mas ele tem tirado de letra e é impossível eu vir aqui e falar assim, olha, esse ponto é o ruim, esse ponto é o... Não tem o que falar. Eu acho que você brincar trabalhou melhor do que eu ainda nos passados. O que foi? Não. Você não... O quê? O que foi? Você concorda com o que ele falou ou não? Claro, claro. Você concorda? Você fala o que ele falou, eu concordo com tudo. Você concorda com tudo que ele falou? Entendi. E se tivesse que escolher agora você, se tivesse que escolher pra gente finalizar, se tivesse que escolher entre... você tivesse o poder de escolher, de eleger entre Bolsonaro e você, quem você colocaria no poder? Que pergunta. É. Olha, eu amo o atual presidente, eu amo a administração dele, eu amo o trabalho, é indiscutível. Por ego, eu me colocaria com 51%, daria os 49% pra ele. Olha, entendi, muito bem. Mas eu colocaria ele lá pra dar uma ciliada também, que foi bom. E qual cargo? Ah, não vou dar de primeira-dama porque não dá. Não dá pra pôr de primeira-dama. Não dá, não dá. Primeiro-dama. 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 Muito bem, então vamos estar pertinho, juntinho, administrando juntos. Com certeza, fazer o brasil pra frente. Isso aí. Alan, olhos abertos. Tá bem? Tá tranquilo? Tranquilo. De boas? Nossa, demais. É relaxante? Entendi. Se quiser seguir nas redes sociais, qual que é as suas redes sociais mesmo? Luiz Inácio Lula da Silva, vai estar lá Luiz Inácio, aí bora seguir lá, acompanhar as visitas, os projetos, as nossas viagens pelo país todo, enfim, agora temos um trabalho. De jatinho? Também. Jatinho, de trator, de onde o povo mandar a gente tá. Isso aí, muito bem. Tá animado ele, né? Não sei se ele tá sendo debochado. É aquele que grava os vídeos, ele fica pensando nas coisas. Muito bem, muito bem, sonho incríveis. Relaxou bem? Relaxei. Relaxou. Um pouco. Estranho. Quer cumprimentar, apertar a mãozinha? Prazer. Oi, a gente tira uma foto, pode tirar uma foto pra ela? Depois, depois da gravação, muito bem. Pode sentar. Tá feliz. Dá uma mãozinha aqui, relaxa. Olha aqui, três, dois, durma. Relaxa completamente. Durma. Relaxa os dentes, muito bem. Quando você pegar essa bolinha, você entra em transe. Olha só que legal. Você volta aqui, ele está de relaxamento. Isso, muito bem. Muito bem. Você sona incrível, eles sonam muito bem. Olhos abertos. Muito bem. Você sona muito bem. Qual seu nome? Júnior. Ah, tá. E o seu? Alan. E você? Mariana. O que foi, Mariana? Que loucura. E você, Júnior? Foi bem. Eu não lembro muito dela. Foi um transe, uma situação. Um misto de coisas. Mas você lembra algumas coisas? O que aconteceu aqui? Lembro dela rindo muito, só. Não tirei a roupa aqui, não, né? Não é? Tá bom, olha só. Olha que louco. Então tem gente que não lembra 100% das coisas. Às vezes a gente precisa dar uma reforçada. Ó, eu vou tocar no seu ombro. Você vai lembrar de tudo o que aconteceu aqui. Você lembra de tudo o que aconteceu aqui? Tá. Eu vou tocar no seu ombro. Você vai lembrar de tudo o que aconteceu aqui, tá bom? 3, 2, 1. Ah, não. Gente, eles falaram... O Bolsonaro. Mas você era o Lula. Eu tô lascado. Não tá bem. Eu tô lascado. Uma hora você foi em duas pontas. A gente sempre mantém o equilíbrio de não vir pra um lado. Olha, eu tô todo me tremendo. Eu tô muito lascado, tu não tem ideia. Porque não, eu acho que não. Não, mas se você fizer algumas partes, depois a gente faz pra você. Mas a gente sempre vai pros dois lados pra equilibrar. O outro vídeo também a gente fez brincadeira com isso aqui. Não, ela acabou. A gente vai equilibrar, é sempre uma brincadeira. A gente deixa bem claro isso. Tranquilo. Tá bom, não teve nada. Você lembra 100% de tudo e não teve nada, meu Deus. Não, eu tô ligando, tranquilo. Tira na roupa, tá bom. Tira na roupa. Ai, 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 gente. Vocês foram muito bem. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Ó, mais hipnose. Deixem sugestões se vocês querem ver aqui as experiências aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Falou, tchau.